Pessoal, até lá no Japão tem umas isquinhas baratinhas Olha essa aqui, lembra um pouco as Mogul Pencil NS10, né? E as suas excelentes cópias Top Gun da Marine Agora, essa daqui, Aggressive Pencil, acho que é 75, 80, alguma coisa assim Vou deixar o nome completo dela aí no título do vídeo e você vai saber Vou balançar aqui, ó Só uma esferinha fazendo um rattling bem discretinho, tá? Achei interessante, olha a posição de flutuação dela 45 graus, certo? Está inclinada Então, vamos ver aqui quais são os possíveis trabalhos dessa isca Vou jogar nesse corredor aqui Que vai ficar melhor da gente visualizar como esse trabalha Ó, 45 graus, eu consigo dar uma esticadinha a me churuca, né? Porque ela se desloca muito O protoconaré até que vai Dá para bater, trabalhar um pouquinho Bater, trabalhar um pouquinho Dá para enrolar, né? Fazer mesmo um bom trabalho de estique não dá Agora O principal trabalho... Ah, não acredito Aí O principal trabalho dela aqui, ó Zara, ela faz muito bem feito Bem tranquilinho Então dá para você pescar traíra, né? É uma isca com acabamento bem bacana Vai dar até dó de jogar para traíra Mas como ela é uma isca de baixo custo Equivalente ao preço das nossas iscas nacionais aqui É... vale a pena, né? Das nossas iscas nacionais melhores, né? Vamos dizer assim Ela é ligeiramente mais cara do que uma marine ou... Uma nakamura Certo? Pouquinha coisa mais cara Deixa eu só tirar esse matinho daqui Eu vou tentar fazer um jumping mino com ela Acredito que vai fazer Vamos ver Olha aqui, ó E faz bem feitinho Melhor dos trabalhos dela Olha aí, ó Bem bonitinho o trabalho do jumping mino Eu estou usando uma vara super dimensionada para essa isca Uma vara de 17 libras Bem parruda Maestro da pesca Brasil Lembrando que eu não sou patrocinado por marca nenhuma Por isso que toda hora vocês me veem aqui Utilizando um modelo diferente Como eu não tenho todos os modelos que eu quero Eu também pego até emprestado dos outros Cada hora a gente está adquirindo mais conhecimento aqui E trazendo para vocês esse conteúdo isento Acabei de escutar um peixinho batendo para lá Essa isca eu colocaria aqui os anzóis Eu acredito que vem MC 7237 1 barra 0 Provavelmente seriam esses E eu usaria principalmente com vários de 12 libras Ou talvez de Ai, o que que é isso? O que que é isso? De 12 e de 14 libras Certo? Eu vou folgar aqui Ah, é um Popoca Certamente aquela galhada ali É o local onde ele ou se esconde para caçar Ou está com o ninho Tá? Deve estar com o ninho Olha aqui um Popoquinha Ei, garotinho Que show, que show Olha que beleza É muito bonito, né pessoal? Ah, rapaz A gente vai mostrar uma coisa importante E vai voltar com esse peixe para ali Eu acho que o que eu estou vendo daqui é desova Eu acho que o que eu estou vendo é desova Vamos embicar o barco para lá, por favor? Estou aqui, pessoal Isso aqui Esse lago é o lago do Maçarico Eu vou fazer o seguinte Só conferir se ali é uma desova Que eu vou soltar ele bem ali E a gente sai de ré Para atrapalhar o mínimo possível É uma desova Olha que coisa sensacional Olha que coisa sensacional Eu estou com a outra câmera ali Pronta para mostrar uma imagem dessa, pessoal Olha, já tem um monte de lambaria ali Rápido, rápido Soltar esse peixe Antes que... Aí está bom Aí está bom Aquilo branco que vocês estão vendo É uma desova Já vou soltar esse peixe Isso aqui que vocês estão vendo aqui É o ovopositor Que é uma estrutura que aparece Justo quando o peixe está reproduzindo Deixa eu segurar aqui direitinho Aqui Aqui Tirar ela rapidinho Essa é a feminha Vou soltar na direção ali Aí, vamos Pode dar ré Aquilo branco, pessoal É uma desova Já está cheio de lambaria aqui ao redor Por isso que a gente não deve pescar os peixes Quando eles estão reproduzindo Deve evitar, né? A Lela vai descansar A gente vai se afastar Ela já vai voltar para o ninho Mas eu já tinha visto um lambari passando O outro peixe deve estar ali Ele saiu por causa do barco Mas ele já deve estar ali por perto Certo? Que legal Essa Essa filmagem foi perfeita Então, eu ia mostrar para vocês O trabalho de jumping mino, né? Mas na caída O Tocunara já foi lá Já defendeu o ninho Então, pessoal Que filmagem top, né? Que cena maravilhosa Então, eu ia mostrar para vocês O trabalho de jumping mino E a gente acabou vendo A importância de você soltar o peixe rapidinho E você levar ele para perto De onde você pegou Principalmente quando pegar o peixe na estrutura, né? Porque ele provavelmente está ali Reproduzindo A linha Estava meio presa aqui Do momento da fisgada As garateias aqui Atrapalhando Aí Ah, é Jump mino Acelerar aqui, ó Então Como eu ia falando para vocês A minha recomendação seria para várias de 12, 14 libras Talvez dependendo do modelo Até uma de 10 libras Deve trabalhar bem essa isca Mas eu consegui aqui, ó Fazer um bom arremesso Com a de 17 Consigo trabalhar Ó Peixe estando muito ativo Essa é uma velocidade que ele pega bem, tá? Popoca Amarelo Azul É uma isca Mais discreta Mesmo no jumping mino Né? Gostei bastante Eu vou ver se tem ela Maiorzinha Tamanho de 10 centímetros Vai ser uma opção boa também Mostrar para vocês Que legal a desova A gente Tem bastante sorte aí com Com os peixes Quando estão reproduzindo Uma vez Eu gravei Uma desova dentro d'água Quando a gente passou por cima da galhada Eu enxerguei a desova E não tinha peixe do lado Peguei, botei a câmera E saí E quando eu voltei Tinha lá A A fêmea tomando conta Passa uma sombra também No final Mas eu não sei se era O O macho Do casal ali Provavelmente sim Quando eu fui recolher A câmera Tinha uma outra desova Na outra extremidade da galhada Último arremesso com ela aqui Passar nesse corredorzinho Para ver se A gente acha alguma coisa Só na zaradinha Bem legal Bem divertida de usar E a gente teve sorte aí De mostrar Um peixinho Em uma situação Bem interessante Tá Deixe aí nos comentários O que você achou Se tem alguma sugestão Também pode deixar nos comentários Que a gente vai tentar trazer aqui Em algum momento Ok Olha Agora até Da frente abriu Até nisso A gente dá sorte Acho que foi na hora Que ele pegou na galhada Lá Que ele pegou na galhada Que ele pegou na galhada